Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos agora trazer as previsões aí para a nossa semana. Vamos falar com o signo de touro, sol, lua ou ascendente. Semana que vai aí do dia 14 ao dia 20 de janeiro de 2018. Semana com a primeira lunação do ano, a primeira lua nova do ano de 2018. Então, com certeza, muita coisa aí vai realmente começar a andar, a fluir e também trazer mudança. Uma energia de renovação, uma energia aí de coisas novas, vontade de coisas novas. Eu acho que passamos aí, nesses primeiros 16 dias de 2018, um processo muito grande de limpeza, de cura. Algumas pessoas comentaram comigo que sentiu aí uma energia de peso, de estagnação muito grande. Então, eu sei que foi como se a vida, o universo aí, fizesse um arrastão dentro de nós. Muitos aí foram saculejados, literalmente, né? Para ter aí algumas coisas expostas, porque quando a gente quer andar, quando a gente quer crescer, quando a gente quer coisas novas na nossa vida, né? E nós ainda continuamos entulhados com coisas dentro de nós, né? Então, há necessidade aí de se limpar. E essa energia de Júpiter, ela faz exatamente isso. Expõe, coloca tudo para fora, expõe, né? Mas para quê? Para que haja mudança, para que haja cura, para que a gente realmente possa deixar para trás, né? E buscar o novo, tá? E buscar aí, né? Aquilo que é novo para a nossa vida. E daí, sim, a gente tem a evolução, a gente tem a cura. Então, muitas vezes, não adianta a gente achar, né? Que tá curado e entrar naquela ali do dois de espadas, né? Dois de espadas é aquela carta que você faz de conta que tá tudo bem, mas, na verdade, não está. Ou seja, a gente vai colocando coisas aí para baixo do tapete, né? E um dia o tapete cresce. Um dia vem a última gota, né? Aquela gota que faz o copo transbordar. Então, muitas pessoas, né? Passaram por esse processo, tá? Mas eu sinto, né? E sei, posso falar para vocês com certeza que com essa lunação aí, com essa lua nova, as coisas vão fluir mais, tá? E a gente, né? Aqueles que se colocaram para limpar. Porque tem aqueles também que quer reter, né? Que não quer cura, que não quer ser curado, que não quer expor. Então, fica ali segurando, retendo, né? Então, assim, essas pessoas ainda vão aí sofrer mais um pouquinho, né? Mas quem se colocou aí para ser curado, para ser tratado, né? Que jogou fora. Então, as coisas vão mudar, né? Você vai sentir que as coisas vão mudar, ok? Então, vamos lá. Touro. Touro. Sol, lua ou ascendente. Previsões para a semana de vocês. Vamos essa semana com o baralho cigano, tá? Ver aqui qual a energia da semana, os desafios e os resultados aí para a vida de vocês. Taurinhos queridos. Então, vamos lá. Eita, olha só. Energia da semana. Acabei de falar nisso, né? E vem aqui, parece que realmente a mensagem era para vocês. A carta do caixão. Então, a carta do caixão, pessoal, ela fala aí, né? De finalizar ciclos e iniciar novos ciclos. Essa carta, para mim, ela fala muito de transmutação, né? Transmutação, interiorização, né? O caixão aqui representa, é um símbolo de morte, né? É um símbolo de morte e é um símbolo de renascimento. Porque a gente morre, mas a gente renasce em outra dimensão, né? O nosso corpo fica e o nosso espírito vai, tá? Então, realmente aí, para os taurinos, né? Alguns ainda vão necessitar aí de transmutar interiormente algumas coisas, né? Buscar aí essa limpeza, essa renovação, essa transmutação de sentimentos, tal. De pensamentos, né? Pode ser aí que muitos de vocês estejam aí ainda introspectivos, fechados, tal. Mas é uma semana de iniciar também novos ciclos, né? Às vezes, deixar coisas para trás dói. E é engraçado como a gente, né? Às vezes, tem ali aquela coisa de se apegar a sentimentos. Até coisas que não nos fazem bem. É difícil largar, né? Mas é uma semana onde vocês deverão trabalhar isso, tá? E buscar aí finalizar aquilo que não te acrescenta, aquilo que não te acrescentou, né? Ou finalizar, de repente, aí coisas que ainda estavam doendo, tal. É um processo de limpeza, viu, pessoal? Para que um novo ciclo se inicie na sua vida. Então, uma semana muito importante para vocês, viu? E aqui fala também, né? Como essa carta vem aqui com nove de ouros. Eu vejo ela como início de um novo ciclo financeiro na vida de vocês, tá? Melhoras, ok? Desafios e obstáculos. Vem aqui a carta 29, a carta da mulher. Então, desafios e obstáculos aí dos taurinos, né? Em primeiro lugar, pode falar aí uma situação que envolva uma figura feminina, né? Uma situação aí que envolve uma mulher tendo que ser resolvida, né? É uma semana onde vocês terão uma clarificação, né? Essa carta, ela vem com as de espadas. E o as de espadas fala de vocês tendo entendimento, de vocês tendo aí, né? Sabendo lidar, entendendo de forma clara o que precisa ser feito, né? O as de espadas também é uma carta que fala muito aí pra mim de seguir adiante, né? De você seguir adiante, de você não parar a sua vida, de você seguir em frente. E também é uma carta que fala de paixões, né? Aquelas paixões brutais, tal. Aquela espada cortante, né? Aquela coisa que dói o coração, tá? Então, pode ser aí, né, algum tipo de relacionamento que envolva uma mulher, né? Então, essa mensagem tá mais direcionada pros homens em questão de relacionamento amoroso. E pra todos os taurinos em geral, né, pode ser aí uma figura feminina. Então, pode ser filha, amiga, mãe, irmã, né? Vindo aí como algo difícil pra ser resolvido. E o resultado positivo aí pra vocês vem a carta do urso, que fala de força, né? Que fala aí de vocês terem a força necessária, terem a garra necessária, tá? Pode ser uma semana aí um tanto intensa pra vocês, viu, taurinos? Mas, assim, vocês vão ter a força, tá? Vocês vão conseguir, né? Pra muitos aí pode falar, ai, meu Deus, tá muito pesado, tá muito difícil, tal. Mas, essa carta, ela fala, né, de vocês conseguindo, tá? Superar aí todas as dificuldades, todas as situações, né? E, realmente, ultrapassando aí os obstáculos. E tendo, né, essa sensação de, poxa, eu consigo. Não é isso que vai me derrubar, né? Eu vou conseguir, sim. Então, sigam aí o seu coração, sigam aí.